Mesmo depois de 10 anos no Brasil, era argentiníssimo, ao ponto de se chamar Martim e brigar por futebol. Mas trouxe da sua estadia por cá a inspiração que o deu a tão buscada notoriedade no design, o selo do Correio Argentino com o rosto do deus brasileiro, o ex-presidente Lula. Música